Seguindo aqui um ponto, e aí entrando um pouquinho mais agora na pauta de API, talvez aí a gente pode citar algumas recomendações em relação a tudo isso. As tecnologias de proteção de APIs, elas estão bastante maduras. Então, a gente tem trabalhado fortemente em relação a auxiliar nossos clientes e parceiros de negócio nesse desafio. Elas estão progredindo e seguindo nesse caminho de maturidade. Porém, ainda tem gaps. Então, a gente não pode achar que é bala de prata, como a gente costuma falar em segurança. Então, a gente, em alguns cenários, precisa combinar diferentes tecnologias para prover esse ambiente seguro. Essa plataforma aberta, segura. Então, eu tenho aqui, talvez, algumas... Vou colocar aqui alguns pontos que me vêm à cabeça em relação a... Não sei, algum tipo de recomendação em relação a isso. Então, o que a gente tem visto e tem aplicado em plataformas digitais que são consideradas seguras. Então, acho que esse é o ponto. Então, ou seja, quando a gente fala em combinar informações ou combinar diferentes sistemas, a gente pode pautar, por exemplo, além do tradicional API Management ou API Gateway, a gente pode incluir mecanismos de inteligência artificial para identificar ataques e vulnerabilidades. Soluções que fazem, por exemplo, descoberta automatizada e classificação das APIs. Por quê? Porque a classificação das APIs vão me indicar o risco que uma API está me expondo ao risco. Ou seja, tem dado sensível ou não. E o Discovery é justamente para tentar identificar o Shadow IT. Ou seja, eu tenho áreas de negócio publicando APIs que não estão com controles corretos. O meu baseline de segurança está sendo aplicado devidamente na minha esteira ali, de publicação de APIs, de lançamento de serviços, lançamento de produtos. A agregar mecanismos talvez aí que fazem análise de risco do contexto do acesso às APIs em tempo real. Acho que isso é uma realidade. Tenho visto muitas empresas que estão iniciando sua jornada nesse tema, mas é muito interessante. Ou seja, agregar junto as APIs e ao seu caso de uso, a sua plataforma aberta, coleta de DNA do dispositivo, tagueamento de dispositivo, configurar regras de risco de acordo com o seu caso de uso, criticidade que você quer implementar. Integrar a plataforma aberta, talvez, com soluções modernas de autenticação forte ou multifator. Então, a gente está falando aqui de biometria facial, push notification, códigos aí randômicos de uso único. Não dá para esquecer da infraestrutura de borda. Então, quando a gente fala de... Posso citar aqui, por exemplo, o WAF ou o Web Application Fire ou CDNs, justamente para mitigar ataques conhecidos aí, conhecidos e ataques distribuídos. Talvez um grande exemplo é a negação do serviço. Então, esse é uma boa combinação. Então, testes, acho que nunca é demais e testes de segurança logo no início do ciclo de desenvolvimento, aí o tal do DevSecOps, e monitoramento contínuo. Acho que toda vez que se publica APIs na sua infraestrutura, na sua plataforma aberta, você tem que ter um monitoramento das novas que estão entrando e das que já estão lá. Se o seu baseline de segurança continua aplicado e está sendo aplicado corretamente dia após dia. Bom, com isso a gente consegue quantificar, categorizar e até mesmo priorizar correções em relação a segurança das APIs. Talvez aqui, um ponto aqui interessante, talvez aí é justamente onde a plataforma aberta pode auxiliar-nos em relação à segurança. justamente no enforcement, aí de segurança, de maneira distribuída. A gente tem visto isso com muita... clientes com muitas dificuldades ou empresas com muitas dificuldades, porque elas têm seu ambiente distribuído, soluções distintas de gerenciamento de APIs. Então, acho que esse é um ponto interessante onde a plataforma possa centralizar esses controles, fazer o gerenciamento e fazer o enforcement de uma maneira centralizada.